Bora falar de coisa boa? Bora falar aqui do evento que aconteceu na Concha Acústica? Pois é, no sábado teve samba lá na Concha Acústica. Além de Pernaria, Alma Boêmia e Clariô, e sou eu, o nosso querido Diogo Nogueira, trouxe o samba de roda da nossa Bahia para o palco da Concha Acústica e animou o público, minha gente, daquele jeito. O que a gente teve por lá foi o nosso querido Ramon Lisboa, que conferiu tudo de pertinho. Mas aí eu faço a pergunta para o nosso Ramon. Será que ele trouxe Paula Oliveira dessa vez? Ah, eu acho que não, viu? Bora curtir. O carioca Diogo Nogueira, que comemora 15 anos de carreira, recebeu a energia de milhares de pessoas neste sábado, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Que vozeirão! Muito bom! O jogo tá arrasando! Na frente do palco estavam Matheus e Marisa, mãe e filho que aproveitaram cada momento juntos. Foi Matheus quem resolveu presentear a genitora com o ingresso do show. Quem é apaixonado é minha mãe, aí assim que eu vi a oportunidade de vir, eu vou comprar logo, porque a gente não pode perder esse jogo por nada. E a mãe não pensou duas vezes ao receber a surpresa? É Diogo, amor! Vamos! Maravilhoso com ele, então! Perfeito! Muito bom! A turnê de comemoração dos 15 anos de carreira do artista tem um sentimento especial ao passar pela Bahia. Ao lado do pai, o grande sambista João Nogueira, o cantor já se apresentou na terrinha quando jovem. Esse show eu faço uma homenagem à Bahia justamente porque no início da minha carreira, uma das primeiras vezes que eu cantei na vida, foi aqui na Bahia, no Dia Nacional do Samba, com meu pai no Pelourinho. Então, assim, eu não poderia deixar de não homenagear nesses 15 anos a Bahia, que sempre foi muito carinhosa comigo. Eu amo o samba. A Alessinha não gosta de samba, é o quê? Bom sujeito não é. Sérgio em casal, sozinho ou de galera, o samba de Diogo Nogueira contagiou todo mundo. É um samba pra gente ficar agarradinho, juntinho. É um samba gostoso, que você chega a ser contagia a pessoa. Tá toda bonita de rosa, o que é que tá achando desse showzácio de Diogo Nogueira? Maravilhoso, maravilhoso. Tá batendo um sambinha, tá dançando. Cadê o samba? Deixa eu ver o samba. E você, minha gata, tá curtindo o show, tá sambando à vontade? Tá ótimo, tá ótimo. O que é que você mais gosta? Beleza, hein? Todas as músicas, né? Todas. Qual é a melhor? Ele em si é ligão. Eu quero ver se é o sambinha, o sambinha no pé. O sambinha. Ih! Aqui, ó. E pra você ver que o samba não tem idade, o show não tem idade. Ó, minha amiga aqui, ó. Tudo bom? Tá curtindo, não tá? Tá concentrada no show, não é? Olha ali, tá gostando do show? Amando. Eu quero ver a senhora dançando, bora. O sambinha, ó lá, ó. A felicidade não tem idade. É mãe, né? Mamãe? É, minha irmã. Minha irmã. Todo mundo vem em família, foi? É, aqui também. Sua filha. Vem que era em família curtiu o show. Curtindo muito, bastante aqui. O espetáculo contou com um momento emocionante ao homenagear o sambista Arlindo Cruz, afastado dos palcos desde 2017, quando teve um AVC hemorrágico. E desde então, convive com as sequelas da doença. A história de homenagear o meu pai, por ter sido uma referência. O Arlindo Cruz, por ter sido um cara que me abraçou no início da minha carreira. A Bete Carvalho também. A Bahia, por ter toda essa coisa. O Tim Maia, por ser um grande amigo do meu pai, frequentava a minha casa e tem uma influência do balanço, do samba-lanço, do samba-funk. Então, é um apanhar de tudo aquilo que me ajudou na minha carreira e me ajudou na minha vida, né? Pra ter essa carreira que eu tenho hoje. Muito bom, né? Pense num show bom. É o de Diogo Nogueira. Você canta do início ao fim, você samba, se diverte. É muito bacana. Fora que é uma simpatia, né? Ramon pode confirmar isso. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo também algumas vezes e é uma simpatia super bacana bater esse papo com ele. Pena que ele não trouxe a nossa musa aí, Paulo Oliveira, pra samba do pau, porque seria um acontecimento, né?